Então, assim, como é um processo de tradução intersemiótica, ela também serve a outros públicos. A audiodescrição serve para pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, que reforçam a informação. Serve para pessoas idosas também, que precisam de algum tipo de reforço na informação. Então, é um público bem mais amplo do que as pessoas com deficiência visual. Isso é uma coisa, são pesquisas novas que estão surgindo de ampliação desse público. Então, as empresas, elas se interessam bastante. A questão é que o interesse na audiodescrição, ele ainda é um interesse muito, eu diria... As pessoas ainda não entendem que isso é um trabalho profissional. E que isso, bom, como todo trabalho profissional, a gente quer ser remunerado por isso. A gente gosta do que faz, mas é uma dificuldade. E, cada vez mais, quando as pessoas se dão conta do tamanho do público que há para esse tipo de produção, tem havido mais interesse. Isso, com certeza. São 45 milhões de pessoas com deficiência. 35 só com deficiência. 35 milhões de pessoas com deficiência. Sendo que 500 mil são cegas e as outras com baixa visão. E esses filmes para os quais vocês fizeram a audiodescrição, eles levaram o trabalho de vocês para fora do Rio Grande? Nós tivemos a felicidade de fazer a audiodescrição do filme Colegas. E já fizemos em alguns lugares, principalmente em São Paulo e em Campinas. Foi passado com a audiodescrição. É possível que agora seja lançado no fim do ano o DVD acessível. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E quem é que faz a descrição? Bom, nós temos três funções na audiodescrição, que é o narrador, o roteirista e o consultor. Não necessariamente nessa ordem. O roteirista é aquele que vai descrever as imagens. Ele vai escrever, vai fazer o roteiro, vai dizer como é a imagem. O narrador é aquele que vai narrar o que está no roteiro. E, no caso, eu e a Mariana, somos os consultores. Audiodescritores, consultores, que é mais ou menos o controle de qualidade do produto. É mais ou menos, ilustrando, é o que o enólogo faz. Nós dizemos, nós ouvimos, lemos o roteiro, ouvimos a narração e dizemos, olha, isso aqui é melhor trocar por outra coisa. Tal palavra não está boa. A gente quer mais descrição do ambiente. E a gente vai fazendo esse controle muito também baseado, não nas nossas percepções, mas naquilo que a gente acha que um público médio pode gostar. Então, nós sabemos, por exemplo, nós temos baixa visão, mas nós sabemos mais ou menos o que o público cego gostaria. Então, a gente pensa nisso também. Por exemplo, embora eu esteja enxergando uma determinada coisa e saiba como ela é, eu escrevo para o roteirista, olha, tu não escreveu isso. E isso é importante para quem não enxerga. Eu estou vendo, mas quem não enxerga não vai saber. Então, tem essas coisas. E esses funcionários são funcionários da tua empresa? Ou tu é terceirizado? Não, nós somos todos sócios. Todos são sócios? Sim, somos 16. O roteirista é sócio da empresa? Sim, somos todos a mesma... Somos quase uma... Quase, não diria uma irmandade, mas nós nos reunimos todos por coisas da vida, por caminhos que a vida nos levou. E somos todos, temos a mesma parcela de participação e de responsabilidade na empresa. Pois é, a vida te levou para um caminho que tu escolheste, afinal. Foi história, tu querias ser professor. E eu sei que tu fizesse um concurso para o magistério no Estado. E eu sei que tu foste aprovado, se não me engano, até com o primeiro lugar, não foi? Sim, foi. Tá, e o que aconteceu? Eu fiz a prova, fiz a inscrição... Isso há muito tempo atrás, né? Em 2005, isso foi em 2005. Eu fiz o concurso, eu tive algum problema na entrega do laudo médico, porque quando a gente se inscreve para vagas, para as cotas, para as pessoas com deficiência nos concursos públicos, é necessário apresentar laudos. Eu tive um problema num laudo, a empresa que estava fazendo o concurso não recebeu, eu não lembro bem. E o meu nome, ele acabou ficando fora das cotas. Eu fiz o concurso fora. Então, fora das cotas, eu não teria direito nem à prova acessível. E fiz a prova completamente sem acessibilidade nenhuma. Muito difícil, porque a letra era uma letra verde, com fundo bege daqueles papéis recicláveis, aquelas folhas recicláveis. E fiz a prova, passei no concurso em primeiro lugar, fui chamado. Quando fui chamado, fiz todos os exames. Quando fiz o exame médico, foi dito que eu não seria aprovado, porque eu só poderia ser aprovado se eu estivesse fazendo pelas cotas. E, bom, eu imagino que o sistema de cotas é um sistema de direitos e não um apartheid. Que a gente, não, pessoas com deficiência só fazem para essa vaga e pessoas que não têm deficiência fazem para as outras. Bom, é óbvio que a questão foi parar no judiciário. Eu tive ganho de causa no mérito da questão. Já transitou em julgado, inclusive. E, como durou muito tempo, eu resolvi dar outros rumos para a minha vida. E hoje, eu agradeço muito, muito, obrigado, senhor perito, por ter me negado, porque foi isso que mudou a minha vida. Como assim? Não, eu queria ser professor, mas não tinha muita dimensão do tamanho que eu poderia ter na minha vida. Eu achava que eu ficaria ali dando aulas em escolas e aquilo me bastaria. Hoje, eu vejo que não. Depois que aconteceu tudo isso, depois de um processo, entre aspas, de um luto que eu vivi, eu me dei conta de que eu precisava fazer alguma coisa para que outras pessoas não passassem a mesma situação que eu. foi então que eu estava fazendo pedagogia na URGS. Eu tranquei por esse período, enfim, vivendo essa dificuldade. Era o segundo curso que você estava fazendo? Sim, segundo curso. E fiz até... Voltei para a universidade por causa disso. Comecei a pensar que a única coisa que eu poderia fazer que eu me sentia bem era tentar a vida acadêmica, que era o que eu gostava. Tem três coisas que me fazem... A vida acadêmica me faz muito feliz hoje, mas eu gostava de duas coisas na vida, sempre gostei. As coisas que eu mais gosto é escrever e ler. Eu gosto muito de escrever, então achei que... E de pesquisar também. Achava que isso talvez desse um novo ânimo para mim. E me deu mesmo. Eu fui... Decidi que eu queria fazer mestrado nessa área. Descobri uma linha de pesquisa que estava adequada dentro do que eu gostaria de fazer. Porque a minha ideia era mostrar que as pessoas com deficiência visual podiam ser muito mais do que um laudo médico. Podiam ser muito mais do que um olho que não enxerga. E que são de fato. Crédito, Felipe e Anis, professor. Então eu pensei... Tem uma linha de pesquisa no mestrado em educação que se chama Estudos Culturais. Encontrei uma professora na graduação, que é minha orientadora hoje, professora Ludenir Carnop. E ela trabalha com surdos. E para a minha sorte ela aceitou me orientar. E eu entrei no mestrado. Eu não sabia como eu ia militar na causa das pessoas com deficiência visual. E a partir de então eu me dei conta de que eu tinha que ser muito mais um ativista do que um militante. Que é o que me agrada. Eu não tenho nada contra as pessoas que são militantes. Eu me sinto melhor sendo mais ativista do que militante. Qual foi a tua tese no mestrado? No mestrado eu analisei os processos de identidade das pessoas com deficiência visual no Orkut. Eu não sei se o telespectador ainda lembra do Orkut, mas ele era um site de relacionamentos muito comum no Brasil. Ainda antes do Facebook. Eu quero saber agora sobre a tese do doutorado e principalmente sobre a tua ida a Barcelona. Mas, no próximo segmento, está certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Felipe Leão Mianes. É Felipe, né? Isso, Felipe. Isso aí, com E. Bom, os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br Ou pelo nosso telefone, 3230-2835. Felipe, eu te perguntei agora sobre a tese do doutorado. Tu estás já elaborando a tese. Homem, jovem, moreno, veste palito, amédia e camisa branca. Tu está dando prosseguimento à tese do mestrado ou não? Trocando o site de relacionamento? Não, eu não estou trabalhando agora com sites de relacionamentos, até porque eu vi que eles são um pouco efêmeros e tal. Crédito, Felipe. Mas eu estou trabalhando com narrativas, que era o que basicamente eu trabalhava na dissertação, no mestrado. Então, eu tenho trabalhado com narrativas escritas por pessoas com deficiência visual. No caso, são alguns livros escritos por pessoas cegas e com baixa visão, relatando as vidas delas. E através desses livros, que são livros escritos, por exemplo, desde o Borges até outros autores brasileiros. Então, passa por uma grande parcela de tempo e de espaço de autores. Mas eu estou tentando, o que eu estou analisando é uma coisa que eu percebo, que existem marcas de identificação entre as pessoas com deficiência visual. A bengala, por exemplo, é uma marca material, o cão guia, mas existem marcas imateriais. Por exemplo, as pessoas com deficiência visual hoje em dia se colocam numa posição de dizer que elas não têm um problema por ter deficiência visual. Ou se tem um problema, elas não são só aquele problema. Então, a cegueira ou a baixa visão como uma outra forma, uma outra possibilidade de ver o mundo. Não a pior, não a melhor, mas outras possibilidades. Essa tem sido uma marca bem recorrente também. E o que tu dirias da tua possibilidade de ver o mundo? Como é que é o teu mundo? O meu mundo eu acho que é o melhor possível. Eu sou um sujeito tido como ranzinza e sou mesmo. Você é ranzinza? Sou. Eu sou um ranzinza bem humorado. O que te deixa de... Quase tudo, na verdade. Não, estou brincando. O que me incomoda muito é... Bom, é que tem muitas coisas assim. Mas o que me incomoda bastante é, às vezes, as pessoas não se comprometerem com as coisas. Então, a falta de comprometimento me incomoda muito. Mas eu sou um ranzinza bem humorado. Então, eu saio... As pessoas dizem que eu tenho tiradas muito boas, assim, quando eu estou de mau humor, principalmente. Elas dizem que eu sou muito engraçado quando eu estou brabo. Mas, enfim... E como tu está brabo com frequência... É, talvez eu seja engraçado sempre. Ótimo. É, mas... E o que eu digo, assim, eu...